Morreu, acertou, acertou, morto, morreu, 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 boa E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano no canal do Alda Hornet E o seguinte rapaziada, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que vocês me pedem muito Que é um desafio meu e do Renato no X1, no Paintball rapaziada, é o seguinte Mano, no Hunter's War, o Renato fica falando que eu tinha melhor armas, blá 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 E eu falei que um dia a gente ia enfrentar no X1 A gente não tá com as nossas melhores armas, a gente tá com as armas do campo Mas mano, isso aqui vai provar nesse vídeo hoje quem é o melhor no Paintball, Renato De verdade mesmo, você me acha que eu sou muito bom Eu também acho, mas eu também te acho muito bom Então a gente tem que ver quem vai ser o melhor Tá, mas o juiz vai dar preferência a você ou a mim? Ô juiz, vem aqui juiz O juiz é seu sogro O juiz é meu sogro rapaziada e o Renato tem um chorão por causa disso Cara, aqui não tem predilicenso, aqui cara, aqui a gente não trata ninguém diferente Eu tô recebendo carinho Ô Gê, como que vai funcionar aqui então? Basicamente, como o nome já diz, é X1 É um contra um, CQB, avanço até eliminar Tiro no marcador não elimina e melhor de três Melhor de três Fechou rapaziada, é isso ó Se o Renato der um tiro no meu marcador, eu não tô eliminado Se eu der um tiro no marcador dele, eu não tô eliminado Se ele der um tiro no meu peito, no meu braço, no meu pé, na minha bunda, na minha asco Tá eliminado, sem conversa É isso pai? Ah, eu ia tirar um pouco Eu não quero jogar na sua balancinha Desumiu, desumiu Não tem ninguém aqui, é um pouco Toma pai Eu quero esse lado Ah, eu que escolhi, mas eu quero esse Então fechou então Então vai Vamos preparar? Rapaziada, vamos preparar e que vença o melhor O melhor, o melhor, o melhor, né? O melhor Bora galera Eu já tô meio cansado porque eu já tinha feito uns jogos Eu vou jogar um pouco mais tranquilão Na minha, vou jogar com mais calma E bora ver o que vai dar, mano Mas eu vou jogar muito tranquilo porque eu tô cansado, velho Vai embora Se eu perder, eu peço o revanche Bora rapaziada Pronto em baixo Pronto Pronto em cima Prepara Pronto em cima 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vai doer Morreu Acertou, acertou Morreu Boa Boa Ganhei, essa ganhei Caralho Caralho, você é um fantasma Perdi ele de visão 1x0 Só bora de novo Rapaziada Mano, bastante movimentação Ele me viu Eu tentei dar a volta nele Mas ele pergou na corrida Vamos ver se é essa Vou ganhar, mano Tem que ganhar essa, pai Se não ganhar, já era Ferrou Só bora, mano Um ponto meu Pronto em cima Pronto Pronto em baixo Prepara Mano, vai Vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matei. Ah, morri, morri. Carai. Acabou. Mais uma vez, mais um ponto. Acabou, melhor de três. Mano, perdi feri essa, hein? Sabe o que eu deixei levar? Essa eu escutei muito juiz. Eu nem saí correndo, saí andando, eu vi que você não foi pra esquerda. Eu falei, ele só vai entrar pra direita, eu fiquei só esperando, pai. Eu vi que você não tava, tipo, pra esse canto, aí eu pensei que a gente ia ir pra lá. Aí eu fui vindo, fui vindo. Mas, na verdade, Léo, eu sei já seu jogo. Eu sei que você não ataca pra esquerda desse lado e você não ataca pra esquerda desse. Porque eu já te observei várias vezes. Mas sabe o que eu levei? Toda vez ele atacou por aqui e toda vez ele atacou por ali. Conheça o teu inimigo e conheça a ti mesmo. Se o seu inimigo só atira com a direita, pra que lado que ele vai? Exatamente, é o que eu fiz com o Léo. É o que eu fiz com você. Porque eu lembro que no jogo que o Léo fez, eu falei, Léo, vamos por aqui. Ele falou assim, não, eu prefiro ir pra esquerda porque a arma é ruim. Aí eu falei assim, o Léo vai sair ali. Ô mano, não aguenta se virando. Não, eu sei, mas eu não vi. Porque a minha parte de cima tava tampada de coisa e eu levei tiro nas pernas. Que não tava sem nada, eu nem vi de onde veio. É, você saiu ali, viado, você saiu suas pernas. Aí eu não vi, eu não tive nem como ver. Mano, uma próxima vez eu deixo uma revanche. Ainda mais. Obrigado. Agora aguento. Agora aguento. Agora aguento. É, rapaziada, hoje nos deu. Vou contar o segredo pra vocês. No Hunter's War eu matei o Renato, por isso que ele tá bravo. Não foi, não foi. Eu e você de dupla, enquanto o Léo. Vou dar um spoiler. Matei o Renato e o Jota. Aí ele tá bravo querendo jogar comigo. Não é de hoje, faz tempo. Aí agora que ele ganhou agora, ele tá feliz. Ô Léo. Oi, nego. Eu vou jogar com o seu sogro, eu quero ver o estilo de jogo dele. Fechou? Vamo lá. Só não machuca muito, só dá um tiro sem o cara. Nunca. Na vida eu dou um tiro só. Se eu acertar. Eu não tô dizendo que eu vou acertar. Mentira, você já lê. Valeu, nego. Obrigado. Aí ó. Vai ser o bônus do seu vídeo final. Vamo vai. Mano, deixa os dois se enfrentar aí agora. Mano, o meu sogro ele nunca joga, porque ele joga muito bem. Por isso que ele é o juiz. Ele joga no cara profissional. Ele é profissional de pênis. É sim, mano. Tudo que eu te escutei e eu vou analisar o jeito que ele joga agora. Acho que eu vou morrer sem ver, mano. Talvez não. Eu já... Há 20 anos atrás eu era bom. Agora tem 40 anos, não agacha mais direito. Valeu, eu sei. Valeu, cara. Valendo! Ó, o G tá aqui em cima. E o Renato tá aqui ó. Vamo ver. O Renato tá atingando bastante. Nossa! Ó, o G já percebeu que ele mudou de lugar. O Renato tá bem? O Renato tá bem. Tá avançando. Ó, o Renato tá ali. O G já tá ali atrás, ó. Ai! Nossa, viado! Como pode, viado? Perdeu? Não! Morri! Renato morreu. Que rato, véi! Incrível, mano! Incrível, viado! Ele é bom de tiro, né? O quê? Juro, Léo! Tô ligado. Esse jeito, mano. Ele tá na janelinha aqui, ó. Ele vai sair ali, ó. Ele vai sair ali, ó. Mano, ele só pensa, ó. Ele pensa, ó. Um tiro. Ele não é minha garganta, mano. Tá, pega! Um tiro. Caramba! E ele é difícil de acertar, velho. Fica assim, ó. Só assim mesmo. Deixei mais e ia atirar. Mano! Ele é bom, mano. É diferente, não é? Eu vou chamar de fantasma, mano. É um fantasma, velho. Eu acho que eu dei uns três tiros só. Uns três ou quatro. Mano, foi na minha garganta. Sério? Eu acho que não estourou. Aqui, ó. Estourou. Pegou aqui. Caramba, nego. Rapaziada, juro, mano. É, outra pegada, tá ligado? Mas é isso. Eu vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, mano. De vídeo de paintball. Deixa muito seu like. Eu vou trazer mais pro canal. Mano, o próximo vídeo eu e o Renato vai jogar com as nossas próprias armas, tá ligado? E, mano, eu vou querer revanche. E, ó. Valendo piques, hein? O próximo. Valendo piquezinho. Juro. Tô dentro. Ah! É isso, rapaziada. Não deixem o vídeo aqui. Não deixem o vídeo aqui. Não deixem o like. Não deixem o vídeo aqui. Valeu, falou aí. Fui.